E nessa sexta-feira, dia 5 de agosto, está acontecendo a abertura da primeira FEMS, Feira de Empreendedorismo, Negócios e Serviços, aqui no Parque da Uva, entrada gratuita e continua no sábado e no domingo. Ao meu lado aqui o Cristiano, que é o seu departamento de desenvolvimento, que desenvolveu essa feira maravilhosa, a abertura daqui a pouquinho vai estar aí acontecendo, vocês autoridades, prefeito, e que legal, né Cris? Essa oportunidade, não é? Para o comerciante de Jundiaí, empreendedor aí. Bom, primeiro eu vou agradecer a vocês pela oportunidade de vocês estarem aqui, divulgando nossos trabalhos, divulgando aquilo que é importante para a sociedade jundiaense. Nesse momento de retomada econômica, nós tivemos então esta criatividade de poder fomentar o pequeno e o microempreendedor. As pessoas, os comerciantes e os prestadores de serviço que estão nos bairros da cidade e que têm poucas vezes a oportunidade de poder apresentar o seu produto, apresentar o seu trabalho e de uma forma assim, coletiva, poder fazer esse network importante. Então, nesse momento de retomada econômica, é o papel da nossa unidade de desenvolvimento econômico apoiar essas iniciativas, dar apoio a esses empreendedores e que aqui nós estejamos realmente um final de semana de muito comércio, de muita alegria, porque nós vamos ter atrações culturais também, atrações para as crianças, nós temos os food trucks, todos são mês, isso é uma coisa legal, porque nós estamos fomentando o micro e o pequeno empreendedor. É uma oportunidade aí, né, que a Prefeitura de Jundiaí, fomentando aí, movimentando com o seu departamento, podendo dar essa oportunidade para as pessoas estarem conhecendo. É o que você falou, tem empresa aberta, tudo, mas às vezes não tem essa oportunidade de mostrar o seu negócio. E depois aí, né, nós estamos no final de uma pandemia, precisa, né, precisa ter essa força. E hoje, assim, ao todo, quanto vão ser nos três pavilhões, tá, acontecendo a FENS? E aí, quantos expositores vocês estão? Nós estamos com quase 200 expositores aqui, desde o agronegócio, desde o comércio aqui mais central, dos prestadores de serviços, e além disso, a gente teve 80 empresas na fila de espera. Caso tivesse alguma desistência, a gente pudesse chamar a fila de espera. Nós estamos com mais de 20 food trucks também, oferecendo as mais diversas alimentações, né, o choppinho, os refrigerantes, as águas, os sucos, né, além da atração musical, como eu disse, nós vamos ter algumas bandas que são mês também, que estarão aqui se apresentando, não só no sado, mas no domingo também. Então, assim, eu acho que nós temos alguns momentos super importantes que nós estamos vivendo nessa situação pós-pandemia. Primeiro, é conectar todo esse mundo que está dentro das suas casas e querem expor os seus produtos, seus negócios. O outro é você poder dar essa condição da sociedade participar efetivamente da construção dessa retomada. Eu acho que o maior desafio da FEMS é exatamente isso, é poder proporcionar essa conexão entre o público juniãense com aquele que investe, trabalha e se dedica na cidade de Jundiaí. E eu vejo que, depois da pandemia, muitas pessoas começaram a comprar online. E a partir desse momento, o que será dos nossos comerciantes que estão nos bairros? Então, a gente precisa valorizar cada vez mais, porque são eles que são geradores de emprego, pagadores de impostos e que precisam desse apoio no Poder Pung nesse momento. Parabéns pela iniciativa. Então, a FEMS continua no sábado. Hoje vai até que é dia 5, vai até às 22 horas. No sábado, abertura às 9 horas, encerramento às 22. E no domingo, abertura às 9, o encerramento às 18. Então, uma programação aí para vocês virem curtir. A primeira FEMS, a feira de empreendedorismo, negócios e serviços aqui no Parque da Uva. Entrada gratuita. Então, venha prestigiar, venha fazer um passeio com a sua família. O parque é uma delícia. Além de ser maravilhoso poder, arejado, aberto, gostoso, sucesso. E vamos continuar aí mostrando para vocês esses lojistas e empreendedores de Jundiaí. Vamos prestigiar quem é da nossa cidade. Parabéns, viu? Parabéns, viu? Paribós, que a expectativa é grande de um público de mais de 20 mil pessoas para estar nesse final de semana na primeira FEMS, que foi uma iniciativa brilhante para apoiar o empreendedor de Jundiaí. E tem atração para as crianças, tem atração musical. É para uma diversão também no final de semana e da oportunidade, não é? Que é o que mais a gente fala que essa pandemia o comerciante sofreu muito, não é? Essa é a feira da inclusão que eu brinquei com o Cristiano, não é? Apesar de ser uma feira de negócios, não é? É uma feira que tem espaço para a família, não é? Tem espaço para pensar em empreendedorismo, em negócio, em trocar informação, em aprender novos negócios, novas formas de fazer negócio, porque nós estamos num processo de transformação, economia digital. Enfim, então tem muita coisa em evolução acontecendo. Jundiaí sai na frente, faz uma feira desse tipo, para os nossos empreendedores, para as pessoas que têm comércio, serviço aqui. Estimula a economia, porque o estímulo da economia é extremamente importante. Ele gera atração de novos negócios, a formação de novos negócios, expansão dos negócios, por conseguinte, gera emprego, oportunidade, renda para as pessoas, num momento tão difícil da economia. Inflação alta, mesa difícil para poder abastecer, essas coisas todas a gente está olhando. Então, o prefeito tem sido muito categórico. Nós temos que fortalecer a economia de Jundiaí, melhorar as condições de negócio para que a gente possa fazer cada vez mais, com que a economia realmente faça a devolução. Porque a economia, na verdade, é um processo de enriquecimento da sociedade e depois distribuição da renda entre todos. É isso que nós queremos aqui em Jundiaí, com essa feira de negócios, onde a gente pode trazer a família, as crianças para brincar, enfim. Enquanto todo mundo está pensando ali em novos negócios, novos negócios, novos negócios. E primeiro de muitas, né? Vêm muitas novidades. Vocês estão muito focados nisso. E é isso, né? E graças a Deus, assim, a cidade só tem a ganhar. Parabéns pela iniciativa, a Prefeitura de Jundiaí. E vocês estão acompanhando aí essa cobertura social. E tem ainda no sábado e domingo. Vem para cá, para o Parque da Uva, a primeira FEMS. Parabéns, sucesso. Obrigado. Obrigado por vocês cobrirem aqui. É importante vocês mostrarem, as próprias pessoas vão se ver lá. Com certeza. Venham. Prefeito aqui tirando foto com todo esse carinho. Que felicidade, né? E a abertura da primeira FEMS. Uma feira de negócios aí para os jundiaenses. Que importante isso. Conversei com alguns o quanto eles estão felizes. E a importância de você fazer com que a economia de Jundiaí circule com os próprios empreendedores jundiaenses. As pessoas que acreditaram na cidade. As pessoas que são da nossa cidade, da nossa região. E acreditam que o benefício direto gerado a partir de uma feira de negócios que fortalece o comércio regionalizado, o empreendedorismo regional, é importante. Então nós estamos muito felizes com essa abertura de feira. Com o carinho das pessoas. Especialmente com a oportunidade que esta feira vai gerar para as demais pessoas que estão aqui fazendo a sua exposição. Para aqueles que eles vão fazer a visitação. Então vamos convidar o meu público para vir, né? Hoje é abertura, na sexta-feira. Continua aqui até as 10 horas da noite. E tem também, no sábado e domingo. Vamos fazer o convite para o pessoal? Vamos lá. Queria convidar você. Programando o final de semana. Você venha para o Parque da Uva. Aqui está acontecendo esta feira de empreendedorismo e negócios. E é muito importante que você participe. Muito importante que você esteja aqui junto com nós dois. Vem para cá. Obrigada. E sucesso. Beijo na família linda. Obrigado. Beijão. E a primeira FEMS tem diversos segmentos. Aqui você encontra produtos naturais, roupas, produtos para bebês, produtos para pets, para beleza também. Cosméticos, semijóias, massagens, doces, doces caseiros, bolos, coxinha, pastel, cerveja artesanal. São chocolates, adegas, mel, produtor rural e atrações para as crianças. Tchau, 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 tchau.